Essa é a referência mais inusitada no arco de Skypiea em One Piece. Quanto mais o tempo passa, mais sutilezas e referências super legais que Eiichiro Oda colocou no anime são descobertas. E dessa vez, acredito eu que fiz uma comparação muito bacana com outra obra da realidade que foi referenciada no arco de Skypiea do Pirata que Estica. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo, mas pra você ficar sempre aceso, segue o princeso. Galera, no grande arco da ilha flutuante de Skypiea, antes de derrotar o God Genel, o bando do Chapéu de Palha se encontra com Ganfall, o Cavaleiro do Céu, juntamente com Pierre, seu pássaro idiota que se transforma em um pégaso. Ao decorrer do anime, Ganfall revela que era um antigo deus da ilha e que teve seu trono usurpado por Enel. Até esse momento, Eiichiro Oda conseguiu transparecer toda a bondade de Ganfall e que realmente ele parecia ser um deus, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. Mas se você pensar bem e analisar esse personagem, você vai perceber que ele é estranhamente parecido com Don Quixote de Lamante. Enquanto Pierre, seu parceiro desastrado, parece com Sancho Panza, o grande amigo de Don Quixote que ele conhece ao decorrer das suas aventuras. Pra quem não conhece, o clássico conto espanhol de Don Quixote se trata de um personagem que sai em busca de aventuras no mundo em uma jornada de autoconhecimento. Onde ele enfrenta monstros, passa por dificuldades e conhece vilarejos e pessoas completamente diferentes, com opiniões e sentimentos completamente divergentes. A principal interrogação na obra de Don Quixote é se realmente esse personagem tá falando a verdade ou se tudo aquilo que ele vivenciou nas suas viagens foi apenas mentira, um delírio dele e ele estava completamente enganado. Contando pra todo mundo a história de Pescador. Até dado momento, o anime é bem competente em mostrar essa referência pra gente de forma clara. Usopp faz piada com isso, chamando o véio de Don Quixote. Mas e se eu te disser que isso foi proposital da parte do Itiro Oda, já que ele tem como base várias figuras históricas? Ele mesmo já disse isso publicamente, que se baseia nesses personagens, em figuras que realmente existiram ou em outras obras literárias que ele gosta. Então eu vou pedir pra você buscar na sua memória. Se a gente volta um pouco atrás, bem no início do arco de Skypiea, quando o bando de Trapéu de Palha está entrando ali na Ilha Flutuante, a gente conhece o Gunfall e o Pierre através dessa semelhança que tem a história dele com o Don Quixote. Alguém que está explorando o lugar, tentando ajudar as pessoas, trilhar sua própria história, apagando completamente os acontecimentos do passado, né? Da fase em que Gunfall era Deus. Ele não queria mais saber de ser o novo Deus da Ilha. A partir do momento em que o bando do Chapéu de Palha corre risco, Gunfall volta atrás, tenta salvar o pessoal e além disso, dá uma aula de empate e dials pra toda a tripulação, mostrando ali seu poder em pura forma. Porque por outro lado, quando o Pierre usa sua habilidade de se transformar em um Pegaso, ele passa de pássaro para um Pegaso, se torna outra figura completamente popular na cultura pop. Lembra muito o Gandalf, um mago branco de O Senhor dos Anéis, né? Da clássica saga do Tolkien. Da mesma maneira em que Gandalf faria, com certeza, com todos os pés peludos na saga O Senhor dos Anéis. Porque afinal de contas, o Gandalf sempre resolveu os problemas por conta do seu poder. Ele sempre foi uma pessoa... Mas e você? Concorda com essa teoria maluca? Já passou pela sua cabeça que esses dois personagens lembram sim o Gunfall, o Cavaleiro do Céu, no arco de Skypie? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like pra ajudar na divulgação do canal e se inscrever, beleza? Tchau, tchau e até a próxima!